bom olá pessoal bem vindos o Dan Robson hoje vou mostrar aqui que é algo importante né que é o baron o que o que é o baron né vou vir aqui ó na frente da nave tá tô aqui na minha nave né então vamos aqui ó na navegação uma sexta-feira assim mas não geralmente assim tá então a cada duas semanas ele vem tá ele vem trazendo alguns itens o importante que eu vou localizar aqui ó onde o baron tá se você não localizar ele aqui no mapa tá você pode vir aqui ó apertar s que é comunicação tá vendo ó e tem mensagens ó tá vendo aqui ó baron tá vendo baron tá ok então o baron ele sempre vem trazendo algumas coisas pra você ó tá então vamos lá mostrar onde que tá o baron se você não souber onde tá tá você pode vir aqui na navegação ó um alerta mesmo né então peça atenção é uma sexta-feira assim e uma não se eles não mudarem né então cada duas semanas ele vem trazendo alguns itens tá então você vem aqui em cima tá vendo ó você vai clicar aqui ó tá vendo baron né então vamos lá vamos viajar e vamos comprar algumas coisinhas no baron e vou mostrar também assim como se vai trocar os itens com ele tá é assim o baron né pra você comprar alguns itens lá ele tem uma moeda que é ducati essa moeda ducati estou aparecendo aqui mas agora foi a moedinha ducati queria passar um negócio aqui mas agora foi vai ficar aqui mesmo essa ducati ela é uma troca que você vai fazer que tá saindo aqui da navegação vamos lá na trocar alguns itens tá então aquele item que você vai ser troca platina né então você vai trocar ele por ducati tá então você tem que escolher bem o item para você não tá fazendo besteira primeiro assim ó vamos lá onde tá o baron tá aqui esse aqui é o baron tá vendo ó tá vou clicar nele aqui né tem um monte de dinheiro na minha frente aqui ó certo você vai perceber aqui em cima tá vendo ó deixa pra vocês verem tá vendo ó eu tenho 2.500 ducati que é o seguinte quando você for comprar algum item aqui ó tá vendo aqui ó olha o que ele pede ó 500 tá vendo esse 500 aqui ó é ducati tá como que você consegue isso é simples vai ter uma maquininha aqui do lado dele ou próximo dele aqui ó tá vendo ó aqui ó essa maquininha aqui tá vendo geralmente o baron tá aqui tá tem duas maquininha bem perto dele ó uma ali tá vendo ó aqui uma maquininha aqui e outra lá tá vamos na maquininha ali ó você vai vir aqui na maquininha tá que que ele faz a gente chama de lixo prime né ele vai pegar os itens que você tem prime e vai transformar ele em ducati tá vendo ó se eu clicar aqui no limbo ó tá vendo ó ele vai me dar 45 ducati porque esse limbo aqui é não por ser diagrama tá porque ele é prata tá se eu vim aqui se eu pegar um que eu sei que é bronze ó esse aqui ó esse aqui ó da mirejo tá vendo ó ele vai me dar 15 porque ele é um drop quando você vai dropar o item lá na na caçada né quando você ganha o item você vai lembrar que vai ser alguns são prata alguns são bronze e alguns são dourados tá então vou pegar alguns entende aqui que eu tenho bastante ó pega aqui ó esse aqui é um é um tá vendo deu 45 é uma um prata esse aqui ó esse aqui já é bronze tá vendo ó vou pegar aqui vou pegar mais uma dessa aqui ó vou pegar mais alguns não precisa que tem um em um se eu tenho algum aqui douradinha ó 45 é prata que é bronze 15 ó tá vendo esse aqui ó esse grand prime tá ele é um drop dourado e ele me dá o que ele dá 100 ducati tá vendo ó então você vai fazendo isso aqui ó beleza eu eu costumo não não trocar por enquanto nenhum tipo de de personagens né os 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 o life frame prime só os itens ó tá vendo aqui ó então ele faz uma somatória aqui do lado tá então trocando todos esses itens aqui tá vendo ó então presta atenção gente pra se você não tá jogando fora assim trocando né que quer ou não é quase jogando fora trocando itens que vocês podem vender por platina tá então alguns aqui você pode é melhor você vender por platina do que você fazer isso aqui tá então vou vender esses itens aqui beleza vendi né pode ver aqui ó eu tô com 3 mil ducati beleza e agora vou mostrar que assim toda semana ele é cada duas semanas ele vem as vezes vem com coisas boas às vezes vem com a lixa errada que não é fácil mas tudo bem é o seguinte o que tem aqui interessante vamos ver isso aqui é um skin tá a outra skin o que é principal tá o seguinte as armas tá então tem armas que só vem no baron tá ou essa tetra prisma pleno 400 ducati essa outra arma vai para também não o que o que o que o que é o que é imprecedível comprar certo as armas né e depois os moldes tá vendo ó tem mais um modzinho aqui ó 280 ducati esse aqui bacana esse aqui ó você dá pistola tá vendo eu uso e molde aqui ó beleza é se você tiver tudo isso aqui né você já tem já as armas né completamente aqui ó né que interessante né se sobrar né conforme o baron vem aí você comprou esse aqui é bacana ó areia de naro tá vendo é uma uma jornada você vai conseguir se você tá comprando aqui com baron beleza aqui também temos aqui o bonde de crédito assim vai tá então fica atento aí para você não tá jogando itens foras né que você pode vender por platina né e você vem aí todo cara uma semana assim uma semana não você vem no aqui compra e ele fica um 3 ele fica três dias ele vem na sexta e vai embora no domingo beleza gente deixe seu likezinho seu joinha aí e até daqui umas duas semanas eu já tenho quase tudo mas eu demorei para ser uma ideia tem um item que eu demorei seis meses para comprar ele que ela que era a chá de prisma e faltava só ele para poder estar com comprar para ter todos os os seguidores lá né e aí demorou seis meses para ele voltar de novo então fica atento com isso porque ele pode demorar bons meses para estar voltando com isso que você precisa tá bom gente deixe seu likezinho seu joinha aí até semana que vem valeu pessoal até a próxima